Oi, meus amores, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui esclarecer algo sobre a escabiose, não sobre a dermatite, porque não se encaixa no que eu vou falar, tá? Eu tenho uma seguidora, essa seguidora minha, eu acho que vai fazer um ano, né? Eu acho, não lembro bem. E aí, deixa eu aproximar mais isso aqui de mim. E aí, hoje veio outra seguidora que tá com escabiose, né? E eu tava falando pra ela ainda agora. Eu não sei qual a dificuldade pra vocês entenderem que a escabiose, ela não fica numa poltrona, ela não fica numa cama, ela não fica na roupa que eu tô vestindo, ela não fica, tipo assim, eu peguei no meu óculos aqui, eu peguei o óculos, aí eu coloquei meu óculos no rosto. Alguém pediu meu óculos emprestado, aí eu passo o óculos pra pessoa. Elas acham que a escabiose, ela tá no óculos, ela tá numa poltrona, ela tá no meu lençol, ela tá na minha roupa e não tá, gente. Aí, vocês podem dizer assim, Nete, mas tu tem propriedade pra falar isso? Tenho. Eu tenho propriedade pra falar isso. Como eu já falei pra vocês, eu fiquei muitos anos com a escabiose. Eu tive muitos anos com a escabiose. Tudo que o médico mandou eu fazer, eu fiz. Tudo que o médico passava pra mim comprar, eu comprei. Então, durante todos os anos que eu tive com a escabiose, eu entendi, porque eu e a minha filha tivemos a escabiose, né? Então, eu entendi que a escabiose, ela não ficava na rede, ela não ficava na cama, ela não ficava na coxa de cama, ela não ficava no lençol, ela não ficava num banco que eu sento, ela não fica no sofá, ela não fica, ela fica no corpo do ser humano, ela não passa. Aí, eu vou explicar por quê, tá? Eu vendi muitas coisas minhas, eu vendi liquidificador, ventilador, ferro de engomar, eu vendi muita coisa minha pra poder comprar o que o médico mandava eu comprar. Eu tava desempregada, não tinha dinheiro, e aí eu ia e comprava, né? Tem seguidora minha que diz assim, Nete, tu tem foto daquele tempo? Eu digo pra ela, eu não tinha celular, e se naquele tempo eu tivesse o celular, com certeza eu iria ficar sem, porque eu iria vender ele, entendeu? Eu digo, eu iria vender ele com certeza pra comprar os remédios que seria necessário pra o meu tratamento, tá entendendo? Então, naquele tempo, eu vendi muita coisa minha pra que eu pudesse fazer os tratamentos que os médicos passavam, tá? Mas eu não vendi sofá, eu não vendi cama, eu não vendi cadeira, eu não vendi rede, né? Eu não vendi colcha de cama, eu não vendi nada disso. Quando o Senhor Jesus me ensinou o tratamento que eu deveria fazer, me disse como eu deveria fazer, eu fiquei boa, a minha filha ficou boa, depois que eu e ela ficamos boas, acabou, acabou tudo. Agora vocês param pra pensar, para pra pensar comigo? Assim, tá, bora supor que eu fiz o tratamento, tá bom? E eu fiquei boa, mas eu não dei banho no sofá, eu não dei banho no colchão, eu não dei banho na rede, não, na cadeira, eu não dei banho nas coisas que eu encostava. Para pra pensar comigo, chega a ser engraçado, mas é real isso, né? Eu não lavei as coxas de cama com sabonete de arueira, eu não lavei minhas roupas com sabonete de arueira, eu não passei a pulmada da caixa amarela. E aí, como que a escabiose morreu? Eu fiquei boa, como que a escabiose que tava nesses ambientes, que as pessoas acham que tá nessas coisas, como que essa escabiose não passou pra mim? Porque, pensa bem, gente, se a escabiose, ela ficasse no sofá, na cama, na rede, na cadeira, no banco que eu sento, aonde eu encosto, não iria acabar nunca. Para pra pensar nisso, é isso que eu fico, tem uma seguidora minha, gente, tem hora que eu digo pra ela, tu tá brincando com a minha cara, né? Porque não é possível. Eu já falei tanto, tanto pra ela, tanto, de verdade. Aí, ela manda mensagem pro Eminete, Eu fui na praça e o meu filho sentou no banco da praça. Tu acha que o meu filho pode pegar a escabiose se a escabiose estiver no banco da praça? Gente, a escabiose, ela passa de pele pra pele. Repara bem, ela passa de pele pra pele. Se eu sentar numa poltrona, aí eu levanto dessa poltrona e alguém senta. Aquela pessoa não vai pegar a escabiose, porque a escabiose não tá na poltrona. A escabiose, ela tá no meu corpo, se eu tivesse com a escabiose, entendeu? E aí, como que eu passo essa escabiose? Eu passo ela quando eu dou um aperto de mão, quando eu dou um beijo no rosto, quando eu abraço, quando eu encosto o meu corpo perto de alguém, quando eu sento e a minha perna toca em alguém. Se eu tiver com a escabiose e a pessoa que chegar perto de mim, que tocar em mim, que se aproximar de mim, me dar um aperto de mão, me dar um abraço, porque nós que somos brasileiros, a gente tem o costume de se cumprimentar, dar beijo no rosto, de abraçar, isso é o nosso normal, isso é maravilhoso. Só que quem tem escabiose, quando faz isso, se a pessoa que você abraçou, beijou, deu a mão e tudo enquanto, se essa pessoa tiver com a imunidade baixa e você tiver com a escabiose, essa pessoa, ela vai pegar a escabiose na hora e a escabiose vai manifestar no corpo dela, vai manifestar, mas por que que vai manifestar no corpo dela? Porque a imunidade dela tá baixa e você teve contato com ela, você pegou na mão dela, você abraçou, você beijou, você encostou, entendeu? Dentro de um ônibus. É um inferno que inferna, mesmo que a gente não queira, mas a gente tá ali, entendeu? Seja em pé, seja sentado, mas a gente tá ali. Mas isso não quer dizer que você pegou a escabiose porque você sentou numa cadeira onde alguém que tinha escabiose, sentou. Não quer dizer que você pegou a escabiose porque você segurou em alguma coisa que alguém que tava com a escabiose, segurou. Não, você não vai pegar a escabiose assim. Então, eu fico explicando pra essa minha seguidora e hoje vem a minha outra seguidora, eu disse pra ela, qual é a dificuldade de vocês entender que a escabiose não fica nos objetos. O médico fica dizendo, olha, lava o lençol, coloca no saco de lixo amarrado, sete dias, ferve isso, ferve as coisas. Repara, para pra pensar, tá? Ah, tá bom, eu vou ferver a minha coxa, vou ferver a toalha, eu vou ferver a minha roupa, mas eu não consigo ferver o meu sofá. Eu não consigo ferver o meu colchão. Eu não consigo ferver a minha rede, não. Eu não consigo ferver a minha poltrona, tá? Eu não consigo, eu não consigo ferver a minha casa. Como que a gente iria ficar livre da escabiose? Como? Então, eu tava dizendo pra minha seguidora, tu cuidando do teu corpo e tu ficando curada, tu não vai pegar a escabiose porque tu sentou no teu colchão, porque tu sentou no teu sofá. A escabiose tá dentro de ti, tá na tua pele. Matou a escabiose, acabou. Foi assim que aconteceu comigo. Quatro anos, eu fazendo passo a passo, rigorosamente, tudo o que os médicos mandaram eu fazer. Mandaram eu comprar. Eu fiz tudo, tudo, gente. Entendeu? E eu não fiquei curada com o tratamento que os médicos mandaram eu fazer. Então, imagina, quatro anos, eu tava com a escabiose. Então, a minha casa, se a escabiose saísse da minha pele pra um colchão, eu teria que colocar o colchão fora. Mas e aí, como era que eu ia fazer? Eu ia botar o colchão fora, eu ia colocar o sofá, eu ia colocar as cadeiras, eu ia colocar a mesa onde a gente coloca o braço pra almoçar, pra jantar. Eu iria ter que colocar a maçaneta da minha porta fora, porque eu pego todos os dias pra abrir e fechar. Eu teria que acabar com a minha casa. Vocês entenderam isso? Então, quando eu digo que eu tenho propriedade pra falar sobre a escabiose, é porque é lógico isso, gente. É uma lógica certa. A escabiose, quando você trata do seu corpo, acabou. Não tá em casa. Aí a minha seguidora chega pra mim e diz, Nete, hoje meu filho sentou no chão. Se no chão tiver a escabiose, meu filho vai pegar a escabiose, a escabiose não tá no chão. Entendeu? Então, ela, ela, só Jesus na vida dela. Eu já tentei ajudar tanto, tanto ela, mas tem hora que eu penso que ela tá brincando com a minha cara. De verdade. Eu vim aqui, eu venho pra ser sincera com vocês, tá entendendo? Porque até mesmo que eu não ganho nada pra enganar ninguém e nem pra falar a verdade aqui pra ninguém. Eu não ganho nada. Entendeu? Eu só tô falando a real pra vocês. Não tem como, tá? Eu pego o meu pente, eu passo aqui no meu cadeiro. Eu vou dar aqui outro exemplo pra vocês. Eu passo aqui o meu cabelo aí, eu pintei o meu cabelo aqui. Aí a minha colega chega pra mim e diz assim, Nete, me empresta teu pente aí. Aí eu empresto pente pra ela. Ela vai pegar a escabiose porque eu emprestei o meu pente pra ela? Não. Então, sabe como ela vai pegar a escabiose? Se ela tiver com a imunidade baixa e eu pegar nela. Entendeu? Tá. Os meus parentes do interior estão precisando pedir que eu mandasse roupa pra eles. Tô dando exemplo, tá? Porque isso acontece muito. Aqui no meu WhatsApp, no meu YouTube, acontece muito, né? E aí eu precisei mandar roupas pra eles. Tá com pouco tempo que uma seguidora minha falou sobre isso. Eu precisei doar roupa pra levar pro pessoal do interior. E aí eu tenho um monte de roupa aqui, mas eu tô com medo da roupa. Tá com escabiose. Então, eu não posso mandar essa roupa. Você pode mandar a roupa sim. Porque a roupa não tem nada de contaminada. Nada. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu tava com a escabiose, a minha filha também tava. Tinha pessoas da igreja que precisavam de roupinhas de bebê. Certo? Não era minha roupa, não. Era roupinha de bebê. A minha filha tava com a escabiose. O que que aconteceu? Eu peguei as roupas quando eu entendi, quando eu entendi que a escabiose não passava pra roupa. Quando eu entendi, tá? Que a escabiose, ela não passava pra nada mais, a não ser no meu corpo ou outro corpo, tá? Eu peguei as roupas da minha neném que não serviam mais nela. Peguei sapatinho, meia, chapéuzinho, toquinha, luvinha, babadozinho. Tudo, tudo da minha neném que eu podia doar, coloquei na sacola e doei. Como foi que eu doei? Eu peguei isso, deixei lá na porta da pessoa e disse pra ela, ó, tá tudo aqui na tua porta. Pronto. Fui pra casa e eu disse pro senhor, senhor, eu sei que ela não vai pegar a escabiose porque a escabiose não tá naquela roupa ali. A escabiose no tempo tava, era na minha pele e na pele da minha filha. Pronto. Aí tu me pergunta, e a bebezinha pegou a escabiose? Não. Não pegou a escabiose nem a bebê, nem o pai da bebê, nem a mãe da bebê, nem a irmãzinha da bebê. Ninguém pegou a escabiose, tá bom? Então, entenda, se tu cuidar do teu corpo, toda tua casa, ela tá livre da escabiose. O problema é o teu corpo, tu tem que tratar do teu corpo, porque se tu for atrás de pensar que a escabiose tá em todo lugar da tua casa, tá no chão, tá nisso, tu vai ter que colocar desde a vassoura fora. Porque como é que tu pega na vassoura pra varrer? Tu bota luva? Como é que faz? Né? Tu vai ter que colocar tudo da tua casa fora. Então, é lógico isso, gente, é uma lógica certa. Para pra pensar, tu vai ter que colocar tua porta fora, tu vai ter que colocar tudo, teu pente, tua escova de dente. Tu vai ter que colocar tudo fora, porque tu pegou naquelas coisas e a escabiose vai tá lá? Não, não vai tá lá. A escabiose não vai sair do teu corpo pra essas coisas. Aí tem gente que diz, não, mas o médico fala que a escabiose vai e ela fica lá sete dias, aí ela morre. Isso não é verdade, gente. Para pra pensar, isso não é verdade. Se não, quando eu fiquei boa da escabiose, eu não iria ficar nunca. Porque a mesma cama que eu dormi quando eu tava com a escabiose, era a mesma cama que eu deitava todo dia, dia e noite. Quando eu fiquei boa, era a mesma cama. O lençol que eu me embrulhava quando eu tava com a escabiose, era o mesmo lençol que eu me embrulhava quando eu fiquei boa da escabiose. A toalha que eu me enxugava quando eu tava com a escabiose, era a mesma toalha que eu me enxugava quando eu fiquei boa da escabiose. Não peguei mais escabiose, graças ao bom Deus. Não peguei mais porque a escabiose que tava no meu corpo, acabou tudo, matou tudo. Então, quando eu fiz o tratamento que eu fiquei boa, acabou, acabou. Bom, entendeu agora? Bora lá, eu vou dizer novamente pra que vocês venham a compreender isso. Eu vou repetir, tá? A escabiose, ela fica no corpo do ser humano. A escabiose, ela não sai do corpo do ser humano pra ficar passeando pela casa do ser humano, tá? Ela fica no corpo do ser humano. E quando que essa escabiose sai do corpo do ser humano? Ela vai pra onde? Ela vai pro corpo do outro ser humano que você abraçou, beijou, teve contato, pegou na mão, aí vai. E essa pessoa, ela vai manifestar escabiose se a imunidade dela estiver baixa. Por que que eu digo isso? Na minha casa, morava cinco pessoas comigo e durante quatro anos, nenhuma delas pegaram escabiose. Só eu e a minha filha. Por que que eles não pegaram escabiose se eles viviam comigo dentro da minha casa? Porque a imunidade deles sempre ficaram alta. Eles não banhavam com sabonete de arueira, eles não usavam pomada, eles não tomavam antialérgico. Eles não faziam nada. Quem tava se acabando fazendo tratamento era eu e a minha filha. Ok? Entendeu? Beijo no teu coração, que Deus te traga paz na tua mente, na tua vida, em nome de Jesus. Ok? Fica com Deus.